Criado pela produtora TV Pinguim, o personagem Peixonauta surgiu na internet no ano de 2000 e chega aos cinemas depois de conquistar o público da televisão de 90 países. O Peixonauta surgiu de um rascunho, na verdade. Um dia eu desenhei um peixinho com a roupinha cheia d'água e, sabe, você dá um estalo, que você vê, ah, isso aqui tem uma história já. Só no rascunho já tem uma história. Por que esse peixe fez essa roupa? Pra poder sair do mundo aquático e ver o mundo como é que ele é lá fora, né? Isso já traz um personagem curioso, engenhoso. Então ele é um personagem legal porque ele traz a história nele, né? No desenho e no nome. A história do Peixonauta do Cinema é o seguinte, eles vão pela primeira vez pra cidade grande. Eles nunca tinham saído do Parque das Árvores Felizes. Na série, sempre o que acontece é lá naquele ambiente fechado. Então o desafio é maior, eles vão agora pra cidade grande. A gente fez uma homenagem pra São Paulo, a gente aproveitou que ia fazer... Iria indo pra cidade, então, pô, vamos usar a cidade que a gente tem, né? O Dr. Jardim, que é o avô da Marina, foi pra cidade e não voltou. E ele foi buscar os primos e eles também não voltaram, ninguém volta. Daí a Marina vai dormir, acorda, vê que o avô não tá lá, ela começa a ficar super assustada. E eles assumem a missão de ir lá trazer o avô e saber o que tá acontecendo. Quando eles chegam na cidade, eles veem que tá tudo vazio. E aí eles recebem a POP com algumas pistas e vão investigando e descobrem que, na verdade, a cidade não tá vazia, as pessoas estão muito pequenininhas, né? Estão encolhendo e com risco de sumir. É bem divertido, então, né? Não é um mistério tenso, né? É um mistério... é um filme de investigação e aventura, principalmente. Será que vamos desaparecer? Claro que não, Marina! Estamos numa missão e até hoje nunca deixamos de solucionar um caso. Vocês optaram pelo 3D, né? É, esse 3D, nossa, assim, é um tipo diferente de 3D, porque a gente mantém o traço. Então, os personagens, eles são 2D no universo 3D. Então, é mais o cenário, a POP e toda a profundidade que a gente vê, né? No fundo do mar, a ambientação é 3D. O público-alvo da série é pré-escolar, né? E, hoje em dia, eles já estão falando, com oito anos, já com saudosismo, né? Mas esse público de oito anos vai poder curtir também o cinema. A gente conseguiu acrescentar coisas para as crianças de um jeito um pouco mais amplo, né? Uma maneira de levar mais gente aos cinemas para assistir aos filmes brasileiros é apresentá-los mais cedo. Ou seja, filmes voltados para as crianças são importantíssimos na formação de plateia. Bilheterias recentes mostram que, a partir de bons roteiros, vale a pena investir no público infantil. Em 2017, a animação Lino, dirigida por Rafael Ribas, levou cerca de 318 mil espectadores aos cinemas, ocupando o 13º lugar no ranking nacional. O que mais me falta acontecer? Detetives do Prédio Azul, o filme, foi mais longe e é um dos poucos longas brasileiros que ultrapassaram a marca de um milhão de ingressos vendidos no ano passado. A aventura, protagonizada por três crianças, também é derivada de uma série de TV e flerta com o público juvenil. A criança já consome muita coisa através do celular, do computador, tablet e televisão. E se você não tiver filmes no cinema para esse público, ela não vai criar essa relação com a sala de cinema? Filme feito para o público infantil é a base de tudo, a base de descoberta de muita coisa, descoberta do cinema também. É bem legal a gente fazer parte dessa influência. Nesses últimos dez anos, vamos dizer, a gente está começando a ver muita produção brasileira na televisão, também no cinema infantil. E a gente acha muito bacana que as crianças brasileiras comecem a se habituar com os personagens brasileiros, com heróis brasileiros, diferentemente de quando a gente era criança, que não tinha, ou tinha pouco. Então acho que essa é a coisa gostosa de fazer esse tipo de produção. Música 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 Tchau, tchau.